A brincadeira, o toque, o olhar. Os hóspedes do Residencial Sênior Terça da Serra em Natal viveram um dia diferente com a visita dos animais. Essa foi a primeira vez que eles tiveram contato com os animais ali mesmo e ficaram encantados. Amei, amei. Foi a melhor tarde que eu tive. Ah, uma beleza. Eu adoro animal. São bonitos, são lindos. Cada raça diferente uma da outra. Não é? Aquela bia. Aqui na Terça da Serra, nossos idosos, nossos amados idosos, a gente sempre está buscando alegria, buscando tranquilidade, buscando paz. E quando a gente fala nisso, não tem como não lembrar de animais, né? De cachorros, principalmente. E porque amanhã é o Dia dos Animais, eu digo, não, acho que eu posso deixar em branco e deixar de trazê-los aqui. Aí, claro, lembrei do Pet Zoom, lembrei de você. E eu digo, vai ser a parceria perfeita Terça da Serra com o Pet Zoom. Pra poder ir pra cá e trazer tanta alegria, como a gente viu aqui. A satisfação, a alegria de cada um. Não é qualquer cachorro que pode estar tendo esse tipo de contato. Precisa de um cachorro mais tranquilo, um cachorro que goste do toque, que não estranhe ninguém. Aí sim, você vai poder trazer alguns cães pra ter esse tipo de contato, pra fazer esse tipo de trabalho. O Sr. Fernando Augusto brincou muito com a Bordecola Ecora. Ela é bem educadinha, uma criancinha linda. Vamos brincar? Vamos? Eita, a terceira pegou. O convívio com os animais, eu acho ótimo. Acho que eles fazem parte da nossa vida. Eles são nossos amigos fiéis. A Samoyedashai foi outro encanto. Qual deles que a senhora mais gostou? Aqui é o grande. O grandão? Sim. A Shai? Ai, tem mais outra. Linda, não é? Não é linda ela? É. É muito bonita essa hora. Foi uma tarde muito diferente pra os idosos. Com certeza trouxe muito amor, muita paz, alegria, a presença dos cachorros. Que cachorro é isso, né? Eu tenho também o meu e sei que o cachorro é aquele fiel amigo ali que vem só alegrar e trazer felicidade e amor pra quem tá por perto dele. Me encantei com esses cachorros aqui e assim, não quero mais deixar de vê-los. A gente vai ter que marcar outros eventos, vocês virem aqui novamente porque tá todo mundo assim muito feliz. Muito obrigada por ter vindo, trazendo toda essa alegria, todo esse pessoal aqui que terminou deixando a nossa tarde muito mais feliz e muito mais alegre, tá? Então, vamos marcar aí outros eventos e show de bola. Amei, amei, amei muito. Obrigada, Jai. O Terça da Serra fica no bairro de Lagoa Nova em Natal. É um conceito inovador de moradia para idosos. Um trabalho que une amor, carinho e serviços de alto padrão. E o Petzu ficou honrado em poder proporcionar um dia tão querido como foi esse. Vem cá, Cora. Aqui, Cora. Vem, Cora. Cora, aqui, ó. Colinho. Ó a menina bonita, ó. Tá bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau.